Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO ROADS, aqui no canal a gente tem feito um vídeo todos os dias entre 10 e 11 da manhã, então assiste, ontem exclusivamente a gente fez o vídeo na parte da noite, então se você não viu, clica aqui em cima pra você ver o vídeo anterior, beleza? Se você é novo por aqui, mete o dedo nesse botão de se inscrever pra você não perder mais vídeos, clica no sininho da notificação pro YouTube te avisar sempre que sai um vídeo novo, a gente tá fazendo 3 vídeos por dia, e é nozes caras! Vamos todo mundo agora apertar esse dedo do like aí, pra gente poder crescer cada vez mais, e você ajudar a gente a construir um canal cada vez maior, porque Mestre Construtor, que é Mestre Construtor, já chega dando like, eu saúdo todos vocês que mandaram Mestre Construtor no vídeo passado, agora sim, vamos que vamos, porque tem uns pedidos de vocês aí pra gente fazer. Agazo, faz um trabalhador de obras Ciclope? Tá certo, tá certo, vamos lá? Vamos começar de trás pra frente agora, vamos já na perna do trabalhador de obras, boneca da mesma cor da calça, mão de Ciclope, braço Ciclope, peito de trabalhador de obras suado, cabeça de Ciclope. Temos aí o nosso trabalhador de obras Ciclope pronto para ganhar o seu dinheirinho construindo coisas nas obras. Agazo, faz um zumbi pistoleiro de paintball? Esse aqui acho que vai ficar legal, hein? Cara de zumbi, camisa de jogador de paintball, com as tintas todas aqui pra ficar estiloso. As mangas vamos usar a de ladrão, porque é da mesma cor da camisa do jogador de paintball. Pão de zumbi, cueca de bandido, calça de bandido, porque aí tem a arma, tem as munições ali, vai ficar show de bola. Aqui a gente pode ir pra dois lados, cara, nós podemos botar um chapéu de bandido na cabeça dele, e aí ele vai ser tipo um pistoleiro com um chapéuzinho e com a roupa de paintball. Ou a gente pode colocar também o capacete de paintball, que é muito louco também, olha lá, ele fica com um capacete. E é isso que a gente vai manter, porque ele fica muito mais, muito mais louco. Achei muito legal esse personagem, e não acabou não. O que falta para um pistoleiro? Isso mesmo, cara, uma clava. Não, mentira, é uma pistola mesmo. A gente vai pegar a pistola aqui, e é isso aí, caras. Temos o nosso zumbi, pistoleiro, jogador de paintball, que eu achei muito, mas muito louco, e eu vou salvá-lo. A gazu faz um esqueleto bandido? Eu tenho a impressão que a gente já fez um esqueleto bandido, caras. Você que tá assistindo a série, já viu todos os episódios, os quarenta e tantos que a gente já tá aí, já fez, me diga aí, será que a gente já fez um esqueleto bandido? Ou eu tô viajando? Tem um encrenqueiro ali. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo aqui, vamos fazer de uma outra forma. Ou fazer pela primeira vez, porque eu acho que a gente fez um zumbi bandido. E, de qualquer forma, a cara de esqueleto, olha que bonitinho, chapéu de bandido, paninho na cara de bandido. Ó, vamos ver o que acontece se a gente coloca o corpo de esqueleto. Ó, dá pra manter, caras. Então temos aí o nosso esqueleto bandido, muito louco também. E agora, aquele momento em que você vai aos comentários nos dizer qual personagem você achou mais legal desses três que a galera pediu aí. Comenta aí embaixo. Porque agora temos um comentário barra desafio. O Agazo acha quatro baús em um minuto. Eu acho meio complicado a gente fazer isso normalmente, mas é possível a gente fazer isso com o poder da edição. Então eu convoco o poder da edição. Hum, baú. Primeiro baú, caras. Uma guitarra. Olha que louco, caras. A gente achou aqui um boneco Lego feito de sucata e dentro dele a gente tem o segundo baú. Vamos quebrar aqui, vamos quebrar com muito cuidado e muita cautela porque a gente precisa copiar esse boneco. Aparentemente tem uma casa aqui dentro, olha lá que legal. Muita calma nessa hora. Uou, chegamos e realmente parece que tem muitos tesouros. Segundo baú. Ninguém viu. Ah, um topete, alguma parada pra gente cantar. Isso é um topete. É isso mesmo. Vamos para o próximo. Indo para o outro lado pra tentar encontrar mais baús porque do lado de lá já não tem mais nada. Pousando diretamente em um baú. Um bloqueio dourado, show de bola. Outro planeta porque acabaram os baús aparentemente daquele anterior. Um pouco aleatório pra alegar sua gameplay. E o quarto baú surgindo de um buracão gigantesco e incrível feito na costa de um planeta recém-descoberto. Floresta Fúngica. O quarto baú. E aí jovem, gostou? Não sei se a gente gastou aí um minuto, provavelmente um pouquinho mais porque achamos algumas coisas no meio do caminho. Mas estamos em um outro planeta, em um outro momento. E é hora da gente começar a nossa exploração porque temos dois biomas já descobertos aqui logo de cara. A gente tá na Floresta Fúngica que provavelmente deve misturar floresta com fungos. Eu sou um gênio, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Eita caramba, já chegamos numa parte que tem água aqui, águas profundas com muita coisa pra gente olhar por aqui, caras. Vamos que vamos e ver o que a gente pode descobrir aqui embaixo da água. Segredos submersos. Segredos submersos. É isso aí, temos aqui um negócio gigante, parece uma alga marinha grande 2, eu sabia que era exatamente isso. Ó concha, alga marinha. Ó, que legal, caras. Uma alguinha aqui, ó. Pequena alga. Vou mostrar a vocês em super câmera lenta como pescar um peixe que tá morrendo dentro da água. É assim. Eita caramba, achamos um polvo preto aqui, ó. Polvo estranho. Vamos tentar levar ele pra cima e vamos bater nele. Que bizarro a gente falar isso, né? Pra ver se a gente pega esse polvo. Porque outros animais a gente, ou às vezes dá um peixe pra ele, alguma coisa assim. Vamos ficar menos mal, né, cara? Mas a gente tá levando ele para o abate. Ó, o polvo já saiu da água, tá andando lindamente. Olha isso. Eu e meu polvo, gente. Eu sou o cara do polvo. Gente, eu não sei se ficou claro, mas eu gosto de piada tosca, tá? Olha o que a gente achou ali. Meu Deus do céu, temos muita coisa. Ó, polvo, toma esse peixe aqui. E aí a gente vai te conquistar agora, rapaz. Você é o primeiro bicho aquático. Mentira, a gente já conquistou um golfinho. Que a gente trouxe pra terra, pediu peixe. É isso aí. Então a gente tem que ir lá buscar os caras, trazer pra terra e tudo mais. Mas temos uma princesa aqui, gente. Olha isso. Que linda. Vamos lá, ó. Princesa leoa. Ela falou assim, não quero nada com você. É mesmo, princesa leoa? Não tem como a gente salvar o jogo, né? Meu polvo quer o contrário. Eu sou um cara do polvo e é hora de tirar você do seu trono. Vamos ver se a gente bater nela resolve a situação ou se a gente vai ter que ter alguma quest. Mas, turma, turma. Eu sei que a gente não deveria estar fazendo isso, batendo uma princesa, mas tudo bem, gente. É uma atitude de desespero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, não morre, princesa. Ai, caramba. Apanhei pra princesa e depois meu polvo me vingou. Mas não era isso que a gente tinha que fazer, né, caras? Uma princesa muito louca. Provavelmente a gente vai achar outra princesa e aí a gente não bate nela, tá? A gente faz alguma quest que ela vai pedir pra gente. O polvo matou a princesa e tá aqui, ó. Turmindo como se não tivesse feito nada, como um bebê. Ah, alma do nosso polvo sombrio das trevas. Aproveitando que a gente está aqui, a gente está vendo dois espaços aqui. Vamos ver se a gente consegue aplanar a água ao mesmo tempo aí que a gente abre dois. Vamos ver, ó. Dá pra abrir um espaço maior. Dois baús. Vamos lá. Começou. E olha só, rapaz. Ele tá fazendo uma aplanada aqui. Eu não sei o que tá acontecendo com a água. Olha, a água tá que tá aí, cara. Estamos sim aplanando a água. Aplanando tudo. Tudo pode ser aplanado. Vamos encontrar os nossos dois baús aqui. Vai ser incrível. O um a gente achou. E o outro agora também. Mais um buracão imenso sendo o cavalo. Olha isso. Aplanamos a água também. Que beleza. Vamos pegar os dois baús aqui agora. E a gente pegou baú pacas nessa gameplay logo de cara, hein, cara. Eita, caramba. Vai ter que aumentar um pouquinho o chão porque o baú tá flutu... Não, vai não. Conseguimos dar uma flutuadinha para pegar o baú. E... O que será? Me dá item, gente. Me dá coisa legal. Eita, conseguimos uma espada, um sabre aí. E esse sabre eu acho que é diferente. Esse aqui sim, eu acho que é o sabre dos orques, guerrilhos. Vamos bater isso aqui e ganhar dinheiro porque a gente tá quase chegando em 300 mil granas. Ó, 289. E vamos ver o que tem nesse outro baú. Cadê? Cadê? Cadê a entrada dele? Cadê a abertura do baú? Aqui, ó. Show de bola. Limitamos um pouquinho, mas não tem problema. Me dá meus itens aí. Me dá meus itens aí. Isso, garoto. Mais um bloquinho dourado para a nossa collection. É isso aí. Construtor aventureiro. Estamos no caminho de nos tornar um mestre construtor. E agora tá faltando quatro pra gente upar de level. Opa, 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 opa. Andamos mais três centímetros aqui e achamos um baú com um ciclope preso dentro dele ali, ó. Nasceu os dois, um em cima do outro. Mas, ó, o ciclope aí. Que surpresa, gente. É tipo aqueles bolos que tem... Que é isso? Uma tocha do ponto. Meu Deus, o que é isso? Olha a nossa tocha, cara. Que louco isso. Que item bonitão, não é mesmo? Olha lá. Ah, que maroto, velho. Vamos andar aqui e vamos ver que tocha é essa. Caraca. Que maneiro, velho. Melhor item de todos. O mais bonito. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Tocha verde. Que legal, cara. Legal mesmo. Vamos entrar aqui nas profundezas. Vou nem bater com a minha tocha verde. Vou ser ousado. Eu não ia bater porque eu fiquei com medo de perder, mas não. Vamos ser ousado. Uma tocha verde. Ah, isso aqui era... Opa, opa, opa. Tem mais um baú ali dentro. A gente não cabe aqui. O que a gente faz? Dinamita tudo. Oh, yeah. Vamos lá, dinamita. Vamos lá. Toma isso, parede. E mais isso. E mais isso daqui. Eu quero passar. Eu preciso pegar baús. E os baús agora, ultimamente, estão sendo bem generosos com a gente. Trazendo itens incríveis, caras. Incríveis mesmo. A gente não olhou a nossa guitarra que a gente achou enquanto a gente estava rushando, mas mais um bloquinho dourado aí na nossa quest. E estão notando que esse bioma aqui, ele tem muitas cavernas interligadas e muita coisa. A gente está na mesma caverna tem meia hora, tá vendo? E legal que a gente está achando muita coisa por aqui. Opa, opa, opa. Já chegamos numa parte brilhosa. Já vamos começar a descobrir. Penhascos cristalinos. É o terceiro bioma que a gente chega sem querer. Tudo que eu queria era pegar quatro baús em sequência em menos de um minuto. Mas a gente está aqui nos penhascos cristalinos. São penhascos com cristais. Opa, opa, opa. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, velhos? Parece... O que é isso? Meltrox. Olha lá. Ele precisa de um negócio vermelho. Caraca, cara. Olha só. E aí, Meltrox. Que louco esse boneco aqui, velho. O que é isso? A gente não tem esse negocinho vermelho. Opa, opa, opa. Precisamos encontrar aqui, ó. Vamos descobrir primeiro. Tomara que se a gente bater nisso aqui, ele dropa esse negócio vermelho, cara. Vai lá. Dropa, 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 dropa. Não morre, não. Não morre, não. Aff, caramba, velho. A gente precisa desse Meltrox. Ó, o cristal de rocha grande, um. E ali tem um cristalzão verde, velho. Meltrox, não some não, velho. Vem comigo. Sério mesmo? Vem com nós. Cadê, ó? Opa, o que é isso? O Aperfuratriz, rapaz. Que gameplay é essa, gente? Temos Aperfuratriz. Aperfuratriz pegou, né? Cadê o Meltrox? Meltrox, eu consegui o seu negócio, rapaz. Onde é que ele tá? Ai, ai, ai. A gente vai perder o Meltrox. Não pode ser, cara. Não some não, Meltrox. Cadê você, jovem? Ele tava por aqui. Aperfuratriz nasceu atrás dele. E ele sumiu. Não, 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 não. O que tá acontecendo, gente? Agora a gente pegou a pé-sima do teu Meltrox, mas... Como assim? Uma coisa um pouquinho tensa do Leg Roads é exatamente isso, né, cara? Ele não salva as paradas que ele dá load. Então você sai do lugar, dá o load de outras coisas e você perdeu aquilo que você tinha perto, né? Então tem que aproveitar as oportunidades assim que elas aparecem. E tem que torcer pra cagada pra você ter os itens quando os caras aparecerem. Perdemos o Meltrox, caras. Mas era muito louco esse peço aí. Perdemos a perfuratriz também. A gente perdeu tudo nesse momento. Mas conseguimos o Negarela. Tá aqui, ó. Vamos tentar entrar nela e vamos tentar sair aqui de perto pra ver se o Meltrox tá aqui. Pelo menos que a gente só sai perfurando agora, hein? Vamos ver a primeira pessoa aqui na perfuratriz. Ó! Ó! Essa primeira perfuratriz. Vamos sair perfurando esse troço todo. Mas eu quero o Meltrox antes. Eita! O que que é isso aqui? Ladra de joias. Tava no meio da caverna. Caramba, cara. Isso é muita coisa. Vamos bater nela. E aí, ladra de joias. Vamos ver o que que rola. Já tá socando todo mundo mesmo. Ela tem coraçãozinho vermelho e saiu correndo. E gritando, pelo visto, né? Tudo bem. Eita, eita, eita! Meltrox! Saudades, cara! Meu Deus! Vou tirar uma foto comigo aqui, velho. Vou bater a thumb aqui. Eu, você e minha tocha verde. Pode ser? Então vamos lá, gente. Ó! Para de fazer cara assim. Eu só pedi uma selfie. Olha lá. Eu e você, Meltrox. Olha o que que é isso. Ó! Tem um amarelo lá também, caras. Que loucura! Então toma um cristal vermelho, Meltrox. E vamos abrir você agora, rapaz. Descobrimos o Meltrox vermelho. E agora a gente... Opa! Tem uma cientista que tá dando resposta de tudo aqui agora. Ele tá ficando louco. Que que é isso? Ó! Ó! Um amarelo. Eu acho que a gente tem o cristal amarelo, Meltrox. Não temos o cristal amarelo, Meltrox. Você é muito louco. O vermelho é mais legal. Mas você é muito louco também, caras. Já pensaram em seus Power Rangers? Não tinha esquecido de você não, rapaz. Vamos dar uma porrada na salada de joias aqui. Para ver se com isso a gente consegue... Ó! 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 Eu acho que é isso mesmo, né, caras? A gente bate e eles morrem. Que que é isso que apareceu aqui agora, caras? Outra perfuna... Ah! Mesma perfuna tem. Só que a gente tá vendo ela aqui de frente. Eu tô tão desesperado aqui no meio dessa caverna. Que tá aparecendo tanta coisa legal. Que eu tô ficando bolado. Vamos tentar ver se a gente acha um negócio amarelo. Para a gente abrir aquele Meltrox amarelo ali, ó. E aqui a gente tem uma pessoa. Uma química do Instituto de Pesquisa. Que também tava dando pesquisa. Que era uma cenoura com alguma outra parada. Vamos ver se a gente tem isso aqui para entregar para ela. E aí o balão não consegue ser lido. Porque tem uma parede aí na frente. Vamos quebrar isso aqui. E vamos ver se a gente dropa aí um cristal amarelo. Isso aqui parece ser o quê? Um recipiente para cristais? Vamos quebrar ele e ver se cai qualquer coisa, caras. Eu não tô entendendo como que o jogo tá dando um load de tanta coisa nessas cavernas. Vai aparecer um bug aqui. Um bug bug, né? Um mini bug. Não é um bug do jogo, não. A gente vai tentar abrir aqui com uma aplanada. Porque estamos vendo... Olha isso, cara. Ferramenta de aplanagem. Olha o mapa. Por aqui dá para ver um pouquinho do mapa sendo feito. Vamos tentar aplanar essa parte aqui. Para a gente ver se a gente tá conseguindo também. Não dá para saber, né? Parece que tá descendo coisa. Vamos sair aqui só para ver se a gente tá fazendo algo ou não. Parece que sim ali, ó. A gente fez um buracão. Vamos ver se a gente consegue. Caramba, é muita camada de caverna. Muito louco esse bioma aqui, velhos. É muita coisa. Olha lá. Tem dois baús que a gente achou aqui. E um monte de caixas para a gente descobrir. Só que as caixas de joias. Vamos ver se a gente acha alguma joia aqui. Já que ela roubou mesmo, né, cara? E aqueles abutres lá, sei lá. Sei lá que bicho que era aquilo. Se era um abutre, se era... Enfim, né? Fica pedindo joia. Então, de repente, a gente acha alguma coisa. Me dá mais alguma coisa nesse baú aqui. E... Que isso, caras? Nossa senhora. Eu não sei se isso é uma cenoura. Caraca, aquilo que ela tava pedindo lá. Cenoura lançadora de... Cenouras. Olha. E pinta a parede também. Caraca, o lançador de cenoura. De gameplay bizarra, cara. A gente tá descobrindo um monte de coisa muito, muito louca. Então, temos um lança. Cenouras. Que arma poderosa que a gente acaba de descobrir. É isso aí, gente. Olha meu lança cenouras. Meu Deus do céu. Que épico. Caraca, caras. Olha o tanto de baú que tem aqui. Vou mostrar pra vocês em breve. Vamos fazer uma planada. Tem golfinho aqui. Tem... Olha isso. Opa, opa. Um baú aqui. Tem a sombra do golfinho ali, ó. Vamos pegar esse baú aqui primeiro. Porque eu tô vendo uma série de baús pra gente pegar. Caramba, é muita coisa, cara. Me dá um item legal também. Só me deram um item legal nessa gameplay. Vai, 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 vai. Uh! Cacetete. Foi o primeiro lamentável que a gente pegou. Mas dá pra dar porrada nos outros. É isso aí. Fizemos um buracão. Acabamos chegando dentro da água. E temos uma parte aqui onde dá pra gente pegar mais um baú. Só que eu não sei como a gente pega esse baú flutuando dentro d'água. O dinheiro a gente pegou. E saímos da caverna e chegamos na água. Que incrível, né, cara? Eu vou pegar mais grana aqui pra ficar mais rico. O que mais dá pra gente fazer? Ó, dá pra pegar o baú aqui, ó. Dá pra pegar o baú aqui na raça. Vamos pegar um pouquinho aqui. Isso. Só que fica meio zoado, ó lá. Vamos aplanar até chegar perto do baú. Agora é só descer e tentar... Caramba, tem outro baú ali, velhos. Será que agora a gente consegue abrir esse baú em câmera lenta? Vamos lá. Me dá mais um item épico, baú. Me dá mais um item épico. Legal. Vai, 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 vai. A gente tá torcendo. A gente tá torcendo muito. Ih! Mais um bloquinho dourado. A gente não tá fazendo quest nenhuma. Só estamos achando muitas e muitas coisas legais. E faltam dois bloquinhos dourados pra gente agora aqui, ó. Ó, dois. Agora vamos abrir esse outro baú aqui. Eu disse que era a festa do baú. Me dá mais itens. Me dá mais itens. Depois do lança-cenoura, eu não duvido mais nada. A gente conseguiu o quê? Acho que foi uma pecinha. Opa, opa, opa. Achamos aqui outro personagem. O Ranger Verde, cara. Mas não temos a pecinha verde aqui. Ó, que raiva, velhos. Que raiva. Eu quero descobrir todos eles. Ó, achamos o negocinho amarelo. Quebramos e achamos o negocinho amarelo. Beleza. Agora a gente só precisa achar o Melga amarelo. É Melga o nome deles? O verde desapareceu daqui já. Já desdeu o respawn. Isso é vacilo, cara. Vamos ver se a gente acha já um verde também. Vamos começar a quebrar tudo isso aqui pra poder pegar esses cristais e fazer... Olha só. Olha que bonita a nossa obra de arte que a gente atirou com as nossas lanças-cenouras. Ficou bem cenourado ali no chão. Parece um bolo de cenoura. Caramba, olha isso. Temos mais baús aqui nesse lado. O que que é isso? O que tá acontecendo com esse mundo, caras? O mundo mais rico que a gente já visitou. Que loucura. A gente precisa quebrar aqui com o nosso dinamite ou qualquer coisa. Vamos ver. Vai com a dinamite mesmo pra gente poder abrir o baú. Então, ó. Dá uma quebradinha de leve. Isso. Abre o espaço. Agora acho que dá pra gente abrir o baú. Beleza. E aí tem um outro baú logo ali atrás. Meu Deus do céu. Me dá mais itens. Me dá. Eu tô ficando empolgado. Me alimente com itens. Um bloquinho dourado pra gente vai virar consultor level 10 aqui na raça. Será agora? Vamos ver o que a gente vai encontrar nesse outro baú que tá preso aqui no chão. Vamos ter que fazer... Opa. Abre. Eita, o que que é isso? Que susto. Uma pessoa apareceu dentro do baú. Ah! Tudo bem. Vamos lá. É uma moça dentro do baú. Sai do baú, mê. Isso aí. Nos tornamos... Eita, como chutado aqui pra cima. Alguma coisa tá acontecendo. Eu não sei. Se a tela tá toda azul, eu não ligo. A gente vai upar de level nesse momento. Sinta a upagem de level. A gente vai voltar lá embaixo porque precisamos pegar esses bonecos ali que a gente achou. Agora é level 10. Construtor avançado. Construtor avançado. Maravilha, caras. E tem mais um milhão de blocos para o próximo nível, mas não tem problema. Agora tem que descobrir onde a gente tá. Ai, caramba. Chutar a gente pra cima. A gente tá com a corda toda. 65 blocos de ouro. É um feito incrível para qualquer explorador galáctico. Há uma recompensa fantástica à sua espera no foguete. Andar vai ser um tédio. Agora que você desbloqueou o propulsor a jato. O jetpack. Caraca, caras. Vamos tentar pegar aqui. Ainda temos que quebrar isso. Agora tem perfurante. Meu Deus, tem muita coisa legal, cara. Esse perfurante do Drillax. A gente... Meu Deus do céu. Que gameplay foi essa, velho? A gente... Ó, 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 ó. Ó, achamos um colorido... Ah, o vermelhinho, ele... Ah, os caras cagam esse negócio, cara. Vocês viram ele fazendo cocô aqui e saíram três cristais? Ou dois cristais? Agora a gente tem o verde e o amarelo. Precisamos achar... Ó, esse cara que é o vermelho e o vermelho a gente achou. Precisamos achar das outras cores. Eita, caramba. Então, esses... Quem diria que esse bichinho fazia cocô de joias, hein, gente? Vamos procurá-los, então. Porque agora é só entregar. Essa doutora aqui está querendo um sorvete. Procurar novos mundos é cansativo. Eu daria qualquer coisa para um sorvete delicioso agora mesmo. Serve esse intergaláctico, moça, do mundo dos doces, de lá que eu vim. Agora eu posso abrir você. Isso aí, me dá alguma coisa de extra. Opa, opa, ela me deu uma parada para a gente construir. E deu grana também. Caramba, que legal. E agora a gente vai descobrir você. Pronto. Está aberta. 65 moedinhas de ouro ou bloquinhos dourados. Quem diria, gente? Quem diria? Vamos agora começar a aplanar o universo de cima para baixo até a gente chegar no baú. Olha só o que a gente está fazendo. Fazendo uma montanha virar um buraco. Isso é muito louco. E a gente vai também tentar chegar de volta nas cavernas para achar aqueles bichinhos. Porque precisamos agora que temos as peças, abri-los. Ok, agora vamos dar o salto na montanha que era ex-montanha. Agora na verdade é uma ex-montanha porque virou um grande buraco. Um vulcão sem lavas. A gente pode chegar aqui, abrir o nosso negócio. Tem um encrenqueiro que foi cavado junto com a parada ali. Vamos pegar ele também. Vamos lá, baú. Isso aqui é o quê? O baú número 10? 15, 11, 12, 17, 29, 40 e 10? Mais, nossa senhora, velho. Mais uma aqui. Vamos pegar esse aqui. Sobrou nada para você, rapaz. Escavei você. Toma isso. Toma isso. Show de pelota, velhos. É isso aí. Eu vou confessar uma coisa totalmente aleatória para vocês nesse momento. Eu gosto também de inventar expressões aleatórias que não fazem o menor sentido e fingir que todo mundo sabe o que é e falar assim, sabe? Que as pessoas pensam... Entendi, entendi. Acho isso muito legal. Estamos presenciando um combate. Olha isso. A ladra está correndo. A moça intergaláctica estava batendo. A gente começou a bater. Ninguém liga. Acabou o combate. Olha isso. Olha isso. O que temos aqui. A gente viu. Está nascendo. Oh, Power Ranger verde. Toma aí, rapaz. Um cristal verde. E vamos abrir você. Isso, cara. Me dá dinheiro. Dá dinheiro. Isso aí. Vamos mirar. Vamos descobrir. E quem é você, rapaz? Vamos ver. O Boulder X. O que é isso? Então, cada um tem um nome, cara. Eu não conheço o que é. Será que isso é do mesmo Mixel? Aquele Lego que a gente não sabia o que era quando a gente descobriu aquela gameplay no acesso antecipado? Vocês assistiram, né? Uou, 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 uou. Pera, 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 pera. Ah, a mesma perfura terceira vez que eu fico empolgado achando que é uma perfura até diferente porque eu olhei em ângulo diferente. Estou indo de volta para as cavernas, caras. E achamos aqui mais um negocinho. Show de bola. Parece laranjado ou amarelo. Vamos agora tentar encontrar aquele jovem amarelo que a gente viu. Ih, ela está sendo atacada por todo mundo, gente. O que é isso? Os caras vêm jogando... O que é isso? Vocês viram? O formato de bola? Eles são muito poderosos. Olha ali. Olha ali. Esse aqui parece ser diferente, cara. Não parece ser o amarelo que a gente encontrou, não. Mas a gente tem o cristal laranja. Cara, mas será que tem todas as cores desses bichos? Vamos selecionar esse outro aqui e vamos ver quem é você. É o Fyrox. Que loucura, velhos. Então o amarelo a gente ainda precisa descobrir e precisamos ver se tem outros de outras cores. Me expliquem aí, vocês que manjam disso, o que são esses seres. Será que são personagens? Será que são apenas bichos? Onde eles se encaixam? Vamos ver. Ah lá, cara. Se encaixam como animais. Então temos o Meltrox, que a gente acabou de abrir. O Fyrox, a gente tem também. E o Boulderax, por enquanto, são esses. E o Fyrox tá amarelo aqui, velho. Então, não sei. Não sei. Não sei se é o mesmo. Enfim, não sei se ele fica brilhando de fogo. Comentem aí. Vamos deixar esse crinqueiro ficar livre porque é hora da gente encerrar a gameplay. Porque na próxima promete, cara. A gente vai pegar o jetpack. A gente vai testar esses caras aqui. Vamos andar mais nesse mundo que tá... Ó, incrível. Incrível mesmo. Espero que tenham gostado dessa gameplay. É nóis, caras. A gente se vê. Eu peço pra que vocês vejam o vídeo onde a gente fez aquela análise do trailer do Homem-Aranha que tá muito bom. Tem link aí na descrição e nos comentários. Eu vou deixar pra facilitar a vida de vocês. Não parem de assistir o canal, não. Continuem assistindo. E é nóis. Me seguem nas redes sociais. Tem link na descrição e nos comentários. Se não tem desculpa pra não me seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Beleza? É isso aí. E tchau. E tchau.